E aí, rapaziada, beleza? José Mendes na área e tá começando mais um vídeo no canal. Você que é inscrito, já senta seu dedo no like aí, comenta, compartilha com seus amigos pra dar aquela força pra gente, bora crescer esse canal. Você que não é inscrito, se inscreva no canal, tá esperando que vai ter muita coisa boa por aqui e vocês vão gostar, eu tenho certeza. Então se inscreva no canal, você que não é inscrito ainda, ative o sininho de notificação pra não ficar de pós de nenhum vídeo e vai ter muita coisa boa por aí, galera. Por quê? Meu canal vai ser relacionado a vlog e trollagem. Eu sei que tem muita gente que não me conhece, mas pode conhecer. Se inscreva no canal, você vai começar a me acompanhar no dia a dia, praticamente, no meu celular, vou tá fazendo, muita coisa bacana, sem contrato. Ah! Sem contrato, sem contrato. Pera, respira e volta no sem contar. Sem contar, as trollagens que vai ter aqui com o pessoal da casa. E a gente vai comprar umas coisas que minha tia vai fazer um aniversário pro meu primo e aí a gente vai na loja comprar os produtos lá, os preparativos pra atleta, sabe? Ela já tinha comprado um pouco e ficou faltando um pouco e a gente tá indo lá. Eu e meu... Camilha vem, fala aí, Camilha vem. E aí? Então, aí é isso aí. Eu vou deixar um pouco aí. Eu sei o vídeo de hoje e não sei como vai ser. Eu não sei nem se eles vão deixar eu filmar lá dentro da loja, mas ainda vai tentar. E se não deixar, também ainda vai filmar do mesmo jeito, só meio escondido. Não sei se vai ficar bom e não vai fora, galera. E é isso aí, então. Fica com o vídeo aí e já mais uma vez se inscreva no canal e deixe seu like e compartilhe com seus amigos, beleza? Bora! Então, vamos lá, galera. Já estamos na rua já, a gente tá indo. Só que aí, vamos ver aqui. Só que tem um problema, galera. Eu não sei, eu não sei se eles vão deixar eu gravar dentro da loja. Isso aí que a gente vai perguntar. A gente vai ter que perguntar lá na loja, como que funciona, não sei. Mas se deixar gravar, a gente vai gravar e vai de fato tudo. E eu também, eu não sei se a gente vai pegar mal certo. O que é, bichinha, doces aqui no Rio de Janeiro 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 de Janeiro. Mas é lá, eu só sei que vai dentro da festa lá, que vai ser dele e da ervazinha dele junto. Ele tá fazendo 12 anos e ela tá fazendo 6 anos. É, 6 anos. É isso aí. Então, vamos lá. Fica aí com o nosso caminho pra lá frente. Galera, chegando aqui no local. Dá um câmera lá, câmera lá, câmera lá, câmera lá, câmera lá, câmera lá, câmera lá. Chegando na loja que a gente vai tentar comprar, ver se tem os todos os produtos, entendeu? Não sei também se vai deixar gravar, mas vamos lá. Então, galera, chegando aqui na loja aqui, vamos ver. Já? Sim, sim, sim. Então, galera, chegando aqui na loja, já vão ver aquelas balinhas, tudo junto, sabe? O Zé pegando as coisas. Vou levar esse daqui. Mano, não, não, tá. Mano, mas é duas mesmo? Só pediu? Também não sei também. Também não sei. Mano, eu vou ver na 2, 4, 5, 5, 5, não é que não é? É verdade. Acredito eu, que bem. Agora, a gente tem que arrumar a tela. Sim, sim, sim. Não, pode ser... Só ignora. Não, a gente tem que arrumar a tela aqui. Não, vai confundir aqui. Vai ser só a família, só não. Não tem que ficar dessa pandemia aí, não tá podendo nem muita gente, galera. Então, por favor, gente. Vamos pegar a vela. A vela lá do outro lado lá. Não sei. E aí, você vai lá? Vamos passar. Deixa eu ver. Deixa eu ver que você entra aí na search. É verdade. O que é que você pegou duas? O cara tá louco, uai. Mas então, mas do grande ou do que? Pega do grande, mano? Pega do grande, você vai pegar... Não, 4, 4, 5, 5, do grande e muito. Pega 3, então? Tá em choque? Não, pegar 2. Mano, é muito. Ó, 2, tá. 2, pode ser? Ah, é, pode ser. Não, não, é muito mesmo. Tá, beleza. 2, tá, sai. Faz sentido, faz sentido. Vamos pegar a vela. Oi, tudo bem? Boa tarde. Já foram todos? Oi. Já, já, já. Sim, você também. Você foi aqui comigo também? Também, obrigada. Boa tarde, tá? Mano, não tá achando nenhum. É o que serve esse negócio aqui, ó. Acho que é isso aí, mano. E ele que tá. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Ah, não, tô pegando o espaço. Tá, oi, foi bem-vindo. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. 19, pouquinho. Quanto mais pra pedir agora, né? Não, não. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Oi, oi. Ah, merda, Zé. Aí é foda. Quebrou tudo, Zé. Aí é foda, hein, Zé. Quebrou tudo isso, Zé. Quebrou tudo isso. Quebrou tudo isso. Tem que ir arrumar estranho, né? Quebrou? Não, não é, né? Brou? É. Ah, já tava, já tava. Já tava, eu vi, dá. Tá, eu tô com uma festa, né? Não, não, não. Oi, tem. Oi, tem. Oi, tem. Oi, tem. Oi, tem. Dá uma pedi ali, galera. Pediu um sítio para a galera. Vou colocar o celular do meu câmera no meu bolso. Cara, o cara estourou, meu senhor, velho. O cara estourou, meu senhor, velho. O que mais pode pegar agora, Zé? Deixa eu ver aqui, deixa eu ver aqui. Eu não sei. Não sei. Tá, já pegamos o papel, o papel de bate-pontos, o papelzinho de enrolar também. Você tá muito longe. Aí. Eu que tô errando em quadrame. Eu que tô errando em quadrame. Vamos pegar a bexiga agora. Você já pegou a vela, já? Já pegou a vela, né? Já, mas então. Ó. Eu tô filmando tudo, velho. Mano, eu tô com a bexiga agora. Você parou pra pensar que... Só esquece. Nada. Porque não tá ficando bom, não? Vamos, vamos, vamos. Foi do cameramê, não tem isso. Aham. Aham. Ah, a mão lá. Ó, tem que ir lá, é um bexiga. Que grande. Que grande é um bexiga. Que grande é um bexiga normal. Que grande é um bexiga normal. Não, não. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Faz o vermelho e o azul. Vermelho e azul. Aham. Aí o azul tem o bebe, tem o frio de queijo. E o cobaltão. O frio de queijo, não pode fazer zato? Sim, sim. Pera aí. Faz o mesmo? É só, pinta, ó. Faz o mesmo de bolsete. Precisa, vela? Já pegaram aqui a vela, né? A vela só tem nesse modelo aqui, né? Quer ver? Tem um outro também que é pequenininho de glitter, né? Ah, tem? Aonde? Não, não é. O que é que eu faço? Pega, pega, pega. Pega. Toma. Ah, é isso? Aí você me quebra muito. O que é que você tirou o número inteiro? É o 1, 2 e 6. É o 1, 2 e 6. Ah, é isso. Então tem que saber isso daí mesmo, né? É tudo junto, né? 1, 2 e 6, né? Ou é separar de tudo? Não, é que assim, é 2 aniversário. O 1 que tá mais de 16. O 12 e o outro 6. Mas eu vou colocar de 6 pra diferenciar. O 16 do... É o 12, né, na verdade? Deixa eu ver o 1 que você pegou aqui. Senão você vai pagar mais caro. É, aqui, ó. Vamos fazer assim, então, ó. Um é 12. É, o outro é 16, né? É menino. A gente sai aqui da loja e a gente colocou muitos produtos que já que a gente comprou. A gente tem que ter iluminação pra boa, porque a gente tem mais de 8 já. Mas a gente comprou as coisas aqui, ó. Você quer trocar de lado? Ah, chegando em casa. Fica mais fácil. Aí. Chegando em casa eu vou mostrar tudo que eu não sei que eu tô me arrumando agora. E a galera tá meio... Depois eu já mostro. Tá. Mas é isso. Coisa básica do aniversário. Agora é a gente tem que colocar aqui no formato também, né? Beleza? Beleza, então. É isso aí, galera. Chegando em casa agora aqui, que dá que se compra, entendeu? Vou mostrar um pouco das coisas que a gente comprou aqui, ó. Tipo, eu não tive como mostrar na loja, porque os vendedores estavam tudo em cima e via que a gente tava gravando. E eles ficavam, tipo, em cima, na raiva e tudo bem estranho. Galera, eu sei, esse vídeo não ficou muito bom. Eu vou pedir desculpa pra vocês. Uma coisa que a gente comprou, ó. Pra enrolar com as balinhas em pouco, etc, etc. Aí, bexinhas, as balas, e tal, também as belinhas aqui pra balinha no bolo. E essa coisa aí, galera. É um balão. Tá? Já falo que enche? É verdade. Pinta pra colar, se não se for. Mas isso aí, galera, é um pouco, né? Só que eu já comprou mais coisas lá, já, isso aqui foi só o que ficou pra trás. E aí, eu resolvi gravar pra vocês já, né? Vou deixar pra vocês por dentro, o que já aconteceu sempre. Porque o meu canal vai ser mais ou menos isso. Vai ser droga e trollagem com os pessoal aqui da casa. Porque eu vou apresentar nos próximos vídeos aí, entendeu? Tipo, com quem que eu moro, e etc, etc. Já tô nas trollagens com eles também. Vai ter, porque é uma coisa boa, tá abrindo aí, entendeu? E vocês vão ficar ligados e vocês vão gostar muito, né? É isso aí. Então, já vai sentando o dedo like de novo. E vou ficar se inscrevendo no canal. Quem não for inscrito, ativa o sininho de notificação pra não ficar de fora de vídeo. E no vídeo do canal. Isso é muito importante pra gente. E comenta, comenta bastante. Comenta, compartilha, marca, todos os seus amigos. Faz o que vocês quiserem. E vai ter muita coisa pra eles. Então, beleza? Valeu, já tô encerrando esse vídeo por aqui então. E até o próximo vídeo do canal. E aí 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 Tchau, tchau.